E atenção agora, me dá o Guilherme Alves aqui. Quando você pensa que já viu de tudo, parece que a gente não viu nada. Ô, Guilherme, você gosta de alho, cebola, essas coisas? Gosto. Pensa, é hora do almoço agora, um bifão acebolado, hein, Aloares? Boa demais, né? Quase todo mundo gosta. Eu adoro alho, adoro cebola. Mas o Guilherme vai falar de alho e cebola, mas não é em refeição, comida, essas coisas, não. É bandido, é isso mesmo. O povo já tá roubando alho e cebola, ô, Guilherme? Inclusive, Aloares, roubando pra vender no mercado clandestino com um preço muito abaixo do habitual. Inclusive, os receptadores, infelizmente, aqui do estado de Goiás. E usando uma tática que a gente já falou algumas vezes aqui no Balanço Geral, que é o aplicativo de frete, lembra? Que a gente fala muito de crimes envolvendo. O pessoal, essa quadrilha, ela tinha uma ação deletiva lá nas cidades do Triângulo Mineiro. Esse lugar lá no Triângulo Mineiro, eles coordenavam as vendas dessas cargas de cebola e alho. Inclusive, a Polícia Civil recuperou esse carregamento de cebolas avaliados em 100 mil reais. O delegado da delegacia, que está empenhada na condução desse inquérito e deflagrou essa operação, ele falou com a gente sobre os detalhes que levaram a polícia até esse grupo criminoso. A gente assiste agora. A Polícia Civil, através da DECAR, com suas equipes efetivas, conseguiram deflagrar, na manhã dessa terça-feira, a operação Temperos da Vida. Essa operação tinha por objetivo neutralizar a ação de um grupo criminoso com sede em cidades do Triângulo Mineiro, que se aproveitavam das facilidades ofertadas pela plataforma ou por algumas plataformas de frete contratadas via internet para oferecer, ofertar mão de obra de transportes bem abaixo do preço de mercado e atrair com isso produtores rurais ou distribuidores de cebola e alho situados principalmente na região sul do país, Rio Grande do Sul em específico. Essas cargas eram contratadas, em seguida desviadas, cometendo assim o crime de estelionato. E o grande fornecedor desses produtos era esse pessoal do Triângulo Mineiro e os compradores aqui do estado de Goiás. A operação conseguiu recuperar algumas cargas de cebola, determinar quem são os autores, os receptadores, e agora, numa nova fase, nós iremos pleitear as prisões temporárias ou preventivas desses empresários ligados ao centro de abastecimento aqui em Goiânia e também ligados a uma conhecida rede de supermercados. A Polícia Civil alerta os contratantes de frete para que se liguem em relação a essas plataformas, façam melhor as plataformas. Oloares, os receptadores estão ligados, como a gente viu na entrevista do delegado, a um grupo de empresários com vínculos a uma conhecida rede de supermercados e também a CEAS, a casa caindo para todo mundo com essa operação. E só lembrando que o alho, por exemplo, está um absurdo, quase R$ 200, um alho de boa qualidade, quase R$ 200 o quilo, é muito caro, ou seja, infelizmente, só tem o ladrão porque tem o receptador. Se tem o receptador, meu amigo, aí o negócio complica, né? Que bom que a polícia está de olho e se você sabe de alguma coisa, tem alguma informação, entre em contato com a polícia, liga para o 97, ajude a polícia a chegar até esses criminosos que estão vendendo, vendendo aí. Infelizmente, a gente acaba não sabendo quem é que compra, mas se a gente soubesse, deveria até fazer um boicote a tudo isso, né? Obrigado, viu, Guilherme? Obrigado aí pelas informações aqui no Balanço Geral.